Música Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária prenderam em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 8 de agosto, Maxi Pinheiro, de 38 anos, por porte ilegal de armas. Ele é suspeito de ter efetuado um disparo com uma arma calibre .38 em via pública após uma discussão em um bar na rua Tamandaré, centro de Manaus. Eu, quando eu vinha saindo, ficou dói, as garrafas de bebida de certa vez, e aí o cara achou que eu não tinha pago. Aí me voltou para lá para o bar e disse que ele tinha pago. Se não tinha pago, eu tenho muita divulgação aí. Aí ele falou que não, ele achou que eu não tinha dinheiro para mim. De acordo com Eduardo Paixão, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia, Maxi atirou contra a população dentro de um táxi, temendo ser atacado após o conflito no estabelecimento. E nesse caso, para servir de exemplo para a população, ele foi abordado e conduzido para a delegacia porque em um bar, portava a arma sem poder, não tinha porte de arma, disparou nas proximidades de um taxista, assustando a população. Que sirva de exemplo para que as pessoas saibam que podem usar a arma, desde que autorizado pela Polícia Federal, em casa ou no seu comércio, jamais na rua ou dentro de um reino. Além do porte, ele também foi autuado por disparo de arma de fogo e conduzido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Obrigado. Obrigado.